Governador, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, hoje pela manhã na imprensa, chegou a dizer que iria pedir o mandato de governador por conta da sua saída do PSB e que o senhor deveria devolver mais de 3 milhões de reais que a legenda investiu na campanha eleitoral. Como foi que o senhor recebeu essa declaração? Vamos levar em consideração esse tipo de coisa, isso nem existe. Basta conhecer a legislação e saber que isso nem possível é. Mas é uma preocupação que eu não tenho nesse momento, não. O senhor diz aquele ditado, toda criatura se revela contra o criador. Às vezes porque nem toda criatura quer ser mandada pelo criador. Isso foi o motivo de Ricardo Coutinho romper com o senhor? Não, primeiro que eu não sou criatura e não fui criado por ninguém. Eu quando fui trabalhar na prefeitura de João Pessoa e quando fui trabalhar no estado, eu levei uma história profissional que poucos que eram secretários da prefeitura tinham e poucos que eram secretários de estado tinham a minha história. Essa é uma diferença muito grande. Eu quando fui trabalhar e levar, eu dei a minha colaboração e a minha participação na construção de um projeto. Eu não fui para lá aprender. Mudeste a parte, eu não fui para lá aprender. Eu fui para contribuir. Claro que a vida lhe ensina todo dia. Todo dia você aprende e eu tenho essa humildade de todo dia aprender alguma coisa. Entretanto, eu não fui para o governo para aprender alguma coisa. Eu fui para lá para dar a minha colaboração e dei minha colaboração. E não tenho essa preocupação de ter essa relação dessa forma. A relação entre as pessoas pode acontecer e continuar e durar anos e anos e anos ou não. Isso pode até dentro da sua casa acontecer. Entretanto, não me cabe explicar os motivos que levaram outras pessoas a tomar determinadas posições. Eu falo por mim, não pelos outros.